Dai almoça sozinha após reclamar dos peões, cansada de sorrisinhos, né, depois, né, do que aconteceu, né, da questão da jaqueta, da fiel escudeira dela, Valentina, ter sido eliminada e ter colocado placas ruins pra ela lá no faro, ela sabe que a barra dela não tá muito tranquila, né, e a galera também, obviamente, não tá querendo muito ficar vinculado a ela. Então, Daiane, sim, tá um pouco sozinha ali na casa. Ó, Daiane Melo continua sofrendo com a exclusão dos peões após rasgar com uma faca a jaqueta de Rico Melquia de Zenha Fazenda 13. Nessa manhã, a modelo foi uma das últimas a acordar ao lado de MC Gui e criticou os participantes do reality rural. Ó, eu e você, parecendo dois difuntos, não aguento mais conversar com ninguém, declarou MC Gui. Sabe o que acontece? Odeio essa gente que fica mostrando que está super mega feliz, avisou a Daiane. E não tá, ninguém tá assim não, concordou MC Gui. E nós aqui morrendo de saudades, tristeza, angústia, muitos fugindo da roça, tô cansado desses sorrisinhos, afirmou o modelo. Gente, é aquele nível de pessoa, cara, cara, gente, não seja esse tipo de gente, tá? Você tá mal, você tá numa situação complicada, você não tá feliz e aí você quer que todo mundo fique emburrado. Você quer que todo mundo fique também calado, todo mundo fique, né, jururu, porque você não tá bem. Pelo amor de Deus, gente, né? A Daiane falou isso, né? Antes tinha a Aline, tava lá toda feliz porque ela ganhou o Lampião, o Rico tá feliz porque ele é fazendeiro. Então cada um tá numa vibe diferente, né? Todo mundo ali tá com saudade da família, isso daí todo mundo, óbvio. Mas, obviamente, Daiane, se você estivesse como fazendeira, você não ia tá tão mal assim. Você tá mal não é porque, não é apenas por saudades, né? Você tá mal porque você sabe que o jogo meio que deu uma apertada pro seu lado nesses últimos dias, né? Você rasgou a jaqueta do cara antes do cara ser fazendeiro, depois o cara se torna fazendeiro e descobre que a jaqueta dele tá rasgada por você depois que ele já é fazendeiro. E a sua amiga que te acobertou saiu do programa justamente nessa semana e ainda colocou placas negativas pra você lá no programa do Faro, quando ela já tinha noção de como que tava a situação aqui fora. Então a Daiane tá triste, a saudade, a angústia e tal. Obviamente, todo mundo tá. Mas não é só isso, né? A Daiane tá com muitas outras questões também. Então ela tá lá. Aí as outras pessoas que estão numa situação favorável no jogo, tipo a Aline, tipo o Rico e outras pessoas ali que estão mais felizes por outros motivos, não estão se sentindo tão ameaçados, eles vão sim ficar rindo, vão ficar brincando, vão ficar vivendo a vida deles. E aí você vai ficar chateada. Ou seja, a Daiane, olha como que é a pessoa emburrada, né? Ela quer assim, pô, eu tô mal, eu não tô bem. Então todo mundo tem que ficar mal e todo mundo tem que ficar emburrado também por osmose. É ridículo esse tipo de comportamento, na minha opinião. MC Gui disse que ia escovar os dentes, deixando a modelo sozinha na cozinha. Dai fez o seu prato, se sentou pra almoçar, enquanto resmungava. Minutos depois, MC Gui se juntou à pioa e continuaram a conversa. Prefiro dormir do que ficar vendo esse povo aqui, comentou o MC Gui. Já reparou que as pessoas que se sentem mais felizes aqui dentro são as que menos tiveram atritos? Disse Daiane. Uai, mas aí faz um sentido também, né? Ah, que não teve atrito nenhum, né? Concordou MC Gui. O assunto mudou para Dai, especulando sua ida e volta da roça. Se eu voltar, eu vou dizer. Não levantem nem me abracem, porque quero a hipocrisia longe de mim. É, eu também, disse o MC Gui. Gente, eles estão bolados. Sabe qual é o negócio também? Tanto o MC Gui quanto a Daiane, eles já entraram em várias confusões ali dentro, né? O MC Gui com a Solange, com o Rico, né? A Daiane com o Rico agora por último, né? E com o Dinho e com várias outras pessoas e tal. Já entraram em tantos conflitos ali dentro. E aí eles estão chateados, porque agora eles estão sozinhos, né? E a galera lá dentro, que não entrou em vários atritos, estão mais de boa. Estão tranquilos, tem com quem conversar, tem com quem brigar, brincar, tem com quem rir durante o dia. E aí eles estão chateados por isso. Pô, os caras estão ali se divertindo, estão rindo e tudo mais. Estão conversando com as outras pessoas. E a gente aqui, nessa... Meu Deus do céu, gente, é tanta bobeira. Desculpa, gente. É assim, é um nível de infantilidade tão grande. É infantilidade misturada com um pouquinho de inveja, tá? Eu vejo um pouquinho de inveja nesses comentários dessa forma, tá? Mas é isso. Não tem nem palavras pra falar sobre isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho